Olá pessoal, meu nome é Aloysio Frazão, eu sou membro da equipe que representou o Brasil no GESTROF de 2012 na Patagônia Chilena e Argentina. Hoje eu estou aqui em Socorro, no Hotel Parque dos Sonhos, e é aqui que vai acontecer a qualificatória para o GESTROF 2014. E é daqui que vão sair os três pilotos que vão representar o país no final desse ano no Canadá. Aqui já está tudo preparado e muito bacana para receber esse evento. Se você também estiver preparado, faça sua inscrição, pegue sua GS e venha passar um final de semana de muita aventura, muita pilotagem off-road e bastante trabalho em equipe. Que esses são os três pontos que representam o espírito GESTROF. Te espero por aqui.